E a atenção máxima a esse carro que hoje está tão frequente em nossa loja, com uma certa exclusividade e com todo o know-how da DK136, nós trazemos para vocês em primeira mão sempre os protetores de caçamba originais da Nissan Frontier 2023. Vem com essa tomada com recorte perfeito, assurações para os ganchos, molde perfeito para a caçamba, produzir o melhor padrão de qualidade. DK136 acessórios, a loja que tem prazer em atender.